Que tal juntar uma atriz consagrada, romance, humor e uma trilha sonora bem conhecida, hein? É o que você encontra no filme Mamma Mia! A nossa colega Maria Cândida foi conhecer os cenários do filme na Grécia e conversou com uma das maiores estrelas de Hollywood, Meryl Streep. Sophie's Dad. De rainha do melodrama... A rainha da dança. Meryl Streep pode até mudar de gênero, mas não perde mesmo o reinado. Prova disso é o mais novo filme estrelado pela atriz. No musical Mamma Mia, ela canta, dança e se diverte. A nossa equipe foi até a Grécia para saber um pouco mais sobre o filme e, claro, sobre a Meryl Streep. Foi a primeira vez que a atriz conversou com uma emissora de TV brasileira. Eu estou aqui com a Meryl Streep, que é uma graça, super simpática. Estamos na Grécia, nesse cenário lindo. Eu pergunto se é verdade que ela queria ser cantora de ópera. Meryl Streep conta que fez aula de canto por dois anos na adolescência. Foi quando percebeu que não gostava de ópera e queria mesmo ser outra coisa. Como a maioria das adolescentes americanas, Meryl Streep queria ser animadora de torcida, mas nunca deixou de gostar de música. Ela confessa que não existe nada no mundo que ela goste mais do que cantar e que nunca teve essa chance antes do filme. Você gosta mais de cantar ou de atuar, eu pergunto? Eu acho que isso me dá mais prazer. Cantar dá mais prazer, ela responde. Diz que atuar é muito gratificante, mas que a música tem um poder especial. Mamma Mia conta a história da jovem Sophie, interpretada por Amanda Seyfried. Ela é filha de dona, personagem de Meryl Streep e nunca conheceu o pai. Prestes a se casar, Sophie tem uma ideia. Convidar para a cerimônia três antigos namorados da mãe. Ela quer descobrir se um deles é o pai dela. Quem será, hein? Sophie! Meu pai! O que? Mamma Mia é uma deliciosa história contada, ou melhor, cantada por grandes sucessos do grupo ABBA. Você é conhecida como rainha do drama. E agora você virou uma rainha da dança. Toda mulher é rainha, todas querem dançar. Você ouve as músicas do ABBA e quer levantar pra dançar. É inegável, é irresistível, confessa. É indeníduo. Irresistível. Mamma Mia é o primeiro musical de Meryl Streep. Ela estreou no cinema em 1977. Menos de um ano depois, recebi a primeira indicação ao Oscar. E na sequência, a primeira estatueta de melhor atriz. No total, foram 14 indicações ao Oscar, dois prêmios e um recorde. Seis globos de ouro. Mas e na vida real, hein? Como é ser mamma mia? Você tem uma família grande, quatro filhos, um marido com quem é casado há bastante tempo. Como consegue lidar com filhos, marido, trabalho? Ela responde que o marido é um homem especial, ele é escultor e, por ser artista, entende bem como é a vida do show business. Meryl diz que a família convive bem com a falta de rotina. Segundo ela, existem momentos em que muitos filmes são produzidos e ela viaja muito. Mas ela também é entre safra, como se estivesse desempregada por um tempo. Ela acha que fica mais tempo em casa do que a maioria das mulheres que trabalham em outras profissões. E eu brinco com ela que é impossível ela se considerar uma desempregada. E pergunto, quantos filmes você fez só este ano? Foram seis filmes no último ano, confessa. Mas isso é bastante incomum. Ela nunca tinha feito tantos filmes em pouco tempo, nem quando era mais jovem. Este ano foi bem estranho, se diverte atriz. As paisagens do filme Mamma Mia foram inspiradoras para todo o elenco. Ambiente de trabalho para ninguém botar defeito. O ator Dominic Cooper que o diga. Imagine trabalhar de bermudo o tempo todo e ainda andar de jet ski à tarde. Para ele, sol e vento com certeza não foram problema. Quem também entrou num clima quente das gravações foi o ator Colin Firth. Ele diz que adora sol, praia, principalmente as do Rio de Janeiro. Ele conta que ficou no Brasil por uma semana e se pudesse teria ficado mais tempo. Ele se sentiu no paraíso e se empolgou tanto que por pouco não se afogou na praia de Ipanema. E a Dancing Queen Mary Stripe, hein? Será que ela acha do Brasil? Ela diz que adoraria conhecer São Paulo, Rio de Janeiro, as florestas, já que alguns amigos visitaram a Amazônia e disseram que o lugar é mágico. É tão mágico quanto o cenário das ilhas gregas. Paraíso que ganha um toque ainda mais especial ao som de Mamma Mia. Mamma Mia, here I go again. My, my, how can I resist ya? Mamma Mia, does it show again? My, my, just how much I miss ya? My, my, my.